João Matos, conversei agora com o empresário Paulo Guimarães, dono do Grupo Meio Norte, o grupo que encomendou a pesquisa, e ele foi claro, Sr. Robert, o Teles que fez a pesquisa é um homem muito sério, mas ele pode ter errado, pode ter havido erro, e pessoas que foram para campo fazer a pesquisa, possivelmente podem ter sido subornados, é por isso que está essa discrepância das pesquisas, mas é o empresário Paulo Guimarães que encomendou a pesquisa, que diz, pode ter havido erro, as pessoas que foram para campo podem ter sido subornadas. Robert, em nenhum instante eu falei que a pesquisa estava errada, em nenhum instante, infelizmente eu agora já estou arrependido de ter apagado isso, porque eu faço isso, é com todo mundo, inclusive com você, porque eu não deixo nada gravado em celular e eu saio apagando sempre, para que não fique essa história, a minha voz rodando para cima e para baixo, mas eu falei de falibilidade, eu não falei outra coisa, não falei que estava errada, não falei nada, e falei que faria mais duas pesquisas, exatamente para confirmar esse resultado que foi dado agora, foi só isso que eu falei. Agora não adianta tu ficar com essas histórias aí, porque eu não vou confirmar uma mentira, porque eu não falei, se eu tivesse dito, aliás, se eu tivesse dito é como eu te falei, eu não publicaria.